Olá meninas, olá meninos, desde já venho aqui agradecer novamente a vocês pelo presente maravilhoso, espetacular que eu recebi ontem. Meu canal ontem completou 4 mil inscritos. Inacreditável para mim, como uma pessoa que faz vídeos simples, mas estou chegando lá. 4 mil para mim é uma vitória maravilhosa. É tudo de bom que uma pessoa que faz vídeos simples como eu, um canal simples, sem muita tecnologia, estou aí já com 4 mil inscritos. Isso graças a vocês, a confiança de vocês. E é isso, quero agradecer a todos mais uma vez. A Idelma Ferreira, beijo minha querida, ela é uma das primeiras... Quando eu comecei meu canal, ela também começou e se inscreveu no meu canal, está comigo até hoje. Beijo minha querida. E é isso gente, estou aqui também para comentar da minha opinião sobre esta nova polêmica que está aí com os empresários e o youtuber. Nesses últimos dias, vários vídeos, vários comentários, várias polêmicas, youtubers grandes estão comentando no Twitter sobre o boicote que os empresários fez com o YouTube, e novas regras estão sendo reformadas neste grande canal chamado YouTube, esta grande empresa. Bom, eu assisti essa semana uma live com o Jefferson, um canal grande, que fala sobre computadores, sobre celulares, várias outras formas que ele comenta no seu canal, e ele falando sobre esta polêmica, que o YouTube, os empresários entraram com o boicote para que seus comerciais tenham mais mais pontuações em determinados vídeos. Seus comerciais foram retirados de milhões e milhões de vídeos, tanto pequenos quanto de canais grandes, de canais médios, e isso gerou queda. Até de 90% diz alguns canais, como Felipe Neto, de prejuízo nos seus canais, de perda de ganho em seus canais. Isso por causa de canais que fazem vídeos inapropriados para comerciais, diz esses empresários. vídeos com apologia às drogas, apologia ao crime, apologia à violência, à sexualidade infantil, vídeos com palavrões baixos calões. E isso trouxe dos empresários uma forma de eles questionarem, que esses vídeos não levam a eles ter suas propagandas em determinado vídeo. Em algum ponto eu concordo, porque não precisa ser polêmico, ser xingadores, não precisam expandir esse tipo de situações para que você chame a atenção no seu canal, nos seus vídeos. Também estou falando de que as regras do YouTube vai ser mudada drasticamente, com essa questão de monetização de vídeos. Dizem que alguns canais aí que são você, só vai ser monetizado vídeos com 10 mil visualizações. Ou outros canais falam de 10 mil visualizações em um determinado canal. Se o canal tiver 10 mil visualizações, já é propício à monetização. Bom, o que eu acho sobre isso? Se for em vídeos, um vídeo só vai ser monetizado a partir de 10 mil visualizações, os canais pequenos não vão ser monetizados tão cedo. Porque um vídeo que não tem muito conhecimento, que não seja um título bom, que não seja tags boas, não vai alcançar nem 2, nem 3 mil. Logo, imagine 10 mil. Se for um canal com 10 mil visualizações, sim, dependendo dos vídeos, da forma que você fizer seu canal, rapidinho você chega a 10 mil visualizações, e você passa a ter direito a monetizar seus vídeos. Isso, no futuro, pode ser uma boa. Quanto aos ganhos, prejudicou muito. Porque a maioria dos vídeos foram retirados aos comerciais, enquanto o YouTube estiver fazendo a sua nova regra, estiver organizando, porque todos os vídeos que estão no YouTube vão ser revisados. Isso eu vi na plataforma do próprio YouTube. Todos os vídeos vão ser revisados para ver se o título, a propaganda, o conteúdo, o título, o conteúdo e as tags estão dentro dos conformes, dentro das regras do novo YouTube. Isso, com certeza, vai ajudar a você a ser melhor, a fazer melhor os seus vídeos. Então, espero que isso passe logo, que isso melhore, e que possamos ter bons ganhos, melhores ganhos, porque tem vídeos que tem aí 4, 5 mil inscritos, ou 4, 5 mil visualizações, 30 mil visualizações, com apenas um centavo de dólares. Então, espero que isso passe. É isso. Está aí formada esta polêmica, esses dias, no YouTube, com essa toda confusão entre duas empresas gigantes, que são o YouTube de um lado, e as empresas que querem fazer suas propagandas do outro, e os canais maiores, não sofrem tanto, porque já tem seus próprios patrocinadores, e os canais pequenininhos, como nós, como eu e você, estão aí, na espera do que pode acontecer de melhor, ou de pior, ninguém sabe, quais são, quais são as novas regras, que irão surgir, e que irão realmente ficar, o que poderá ajudar ou não. Isso, esperamos acontecer nesses próximos dias, assim que acabar esta novela. É isso, gente. Espero que tenha gostado, desculpe que o vídeo ficou um pouco longo, mas o assunto fez com que eu comentasse isso, e levou esse tempo todo, não sei se você quer assistir ou não, mas se assistiu, muito obrigada pela sua paciência, um beijo no seu coração, e espero que realmente o YouTube seja um bom para todos, não só para os grandes, mas como nós, pequenininhos, também queremos nosso espaço, um pouquinho desses gigantes, da propaganda desse mundo do YouTube. Que não é só a gente fazer vídeos, ah, vão falar assim, ah, eu não me importo, eu faço porque eu gosto. Claro que a gente faz porque a gente gosta, eu faço porque eu gosto, eu faço porque é um meio de comunicação que eu encontrei para falar, para gritar, para ensinar, para mostrar coisas que acontecem no dia a dia. Mas também, se há a possibilidade de ter uma ajuda de custo, nada melhor, nada mais do que justo, que também nos interessemos, e nós queremos isso para nossos canais, né gente? Que português maravilhoso! Então é isso, já comecei demais, beijo, até o próximo vídeo, se assim, meu Deus permitir, e esperamos aí os novos acontecimentos do senhor YouTube e as senhoras empresas. Né não?